Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Carla Dias, ela que está muito feliz, ela está lá no Egito e saiu a data aí da estreia do seu filme pessoal, ela comemora muito aí dia 24 de setembro a estreia do filme da Carla Dias, vamos acompanhar aí no vídeo. Ah, vai estrear, ah, eu estou aqui no outro lado do mundo, fui a última a saber, mas vai estrear, estou muito feliz, é depois ou é antes, estou perdida, é isso aí, o importante é que vai estrear, estou feliz e a gente está no Strangers, é Strangers? Tchau, tchau, tchau. A vida é eterna, e olha, estou momificada com essa make, como é que faz a dor de tanta alegria, gente? Olha, estou muito feliz, sério, a gente está aqui trabalhando pra caramba, vocês não tem noção, a campanha vai ficar linda também, e essa notícia deixa o meu dia muito feliz. É isso aí, Carla Dias, muito trabalho, sempre correndo atrás aí, quem acompanha aí, né, a Carla Dias sabe que ela desde muito cedo, sempre, desde muito novinha, né, ela já aí nas teminha aí, sempre trabalhando muito, e agora sai o dia aí da estreia do seu filme. E aí, você, vai assistir o filme da Carla Dias? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.